E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pô, veio o Porchat aí, mano. Foi. Eu queria conversar com o Porchat. Fiquei mal com inveja de vocês. Ele mandou um abraço quentinho pra minhas filhas. Ah, é? Foi. Que legal. Foi. E como foi essa conversa com o Porchat? Conta pra mim. Foi muito foda. O Porchat, ele fala no vezes dois, né? Uhum. Se o Porchat... Ele é rápido, né? Se você acelerar um áudio do Porchat no WhatsApp, você não entende. Porque... Se existe um antônimo de conciso... É o... É o Porchat. É o Porchat. É o prolixo, mas é um prolixo com conteúdo, assim, demais. Porque tinha hora que a gente... Até veio gente falar depois, ah, eu senti falta de vocês falarem com ele, porque teve coisas que ele falou. E que a galera, como já sabe como a gente pensa, sabe que em determinadas coisas que ele falou, a gente não necessariamente concordava. Concorda, é sim. Mas de verdade, não dava. Não dava. É que tem, não importa. Porque ele enga... Essas coisas não importam. Não, mas não é nem por isso. É que ele engatou uma quinta. Engatou. É. Que ele deve estar no Acre agora, chegando lá. Ele falou... Porque ele não parou mais. Vocês não estão entendendo. Ele falava assim... Quando eu respirava pra falar dele, mas aí... E foi embora. A gente só deu algumas palavras, tipo, escola. Porta. Ele tava num improviso. Muito, muito, muito. Mas foi maravilhoso. Cara, o Porchat... O Porchat é um cara muito foda, assim. A história dele... Porque todo mundo acha assim... Pô, esse cara foi um puta sortudo. Ele foi lá no Jô, fez um negócio e ganhou um programa na TV. Todo mundo acha que foi essa... Essa matemática, sabe? Mas eu nem acho que foi aí que ele se destacou, na minha opinião. Não. Tipo, aquilo ajudou a carreira dele e tal, caralho. Mas ele se destacou no Improváveis, na minha opinião. É, não. E cada um conhece ele por um lugar. Sim. Sabe? Cada um viu o Porchat. Mas quando o FUT muito no Improváveis, o cara vê... Puta, isso é uma parada difícil de fazer. Sim. O Improváveis é difícil de fazer. É. Os caras que fazem o Improváveis, eles são fodos. O Elidio, o Daniel e o... Andy. Como? O Andy. O Andy, exato, exato. O Andy. Eu ia lembrar. Os Barbixas. Então, eles são fodos, eles são geniais. Eles têm uma capacidade de improviso que não... Se você pegar o Zezinho da esquina, fodeu, meu irmão. Eles são muito fodos. Então, eles são muito talentosos. Então, o Porchat, pelo fato dele ter entrado naquele jogo lá, que ele não era o danativo daquele jogo. Sim. Ele era um comediante, mas não era daquele jogo. E entrou lá e se adaptou tão rapidamente, a pôr de ser tão foda, de ser relembrado, aquilo, na minha opinião, marcou ele pra caralho. Muito, muito. E a história dele é incrível. É incrível. E ele até se emocionou falando do Paulo Gustavo, porque eles têm uma história prévia. Antes da... Eles estudaram teatro juntos. Eles eram faculdade juntos. Caramba! É. Na escola... Na Cal. Ele... É, o Paulo Gustavo, o Fábio Porchat e o... Magela. É, e o Magela. E aí, eles moravam juntos, os três. E eles, tipo, se zoavam pra caramba e tal. Eles eram os casas das esquetes, assim. Todos eles faziam esquetes de tudo, de tudo, de tudo. Aí, depois que começaram a ir pro teatro, os dois juntos. Muito foda, né? E aí, ele até se emocionou, bonitinho, falando, contando deles e tudo mais. E depois, como cada um explodiu, sabe? É, que ele falou que o Paulo Gustavo chegou e falou assim... Tudo, os três explodiram, né? É, tô aqui com um texto. É muito foda. Tipo, e era... Minha Mãe é uma peça. É. Vê se você gosta desse texto aí. Era simplesmente... Isso, tipo, lá atrás, sabe? Lá atrás. Essa é a primeira vez que o... É legal, né? Nossa, muito. Parece que tem um alinhamento universal nas coisas. Muito foda. Muito, muito. Não, o cara fazia faculdade... É a administração que ele fazia? Era a administração. É, a administração foi no jogo com a faculdade. Aí, como ele era o engraçado da turma, mandaram ele lá na frente. Ele levou um papel pro jogo, falando, posso me apresentar aqui? E eu perguntei pra ele se ele ficou muito nervoso naquela hora. Porque, imagina, né? Jô, chamando, vem aqui. E ele falou que não, porque aquele texto ele já tinha feito 30 vezes. Porque ele fazia na escola. E ele falou que ele fazia tanto. Essa foi maravilhosa quando ele contou. Que teve um dia que a escola ia receber meio que uma inspeção. Era uma coisa lá do MEC? Sei lá, alguma coisa assim. E aí, a coordenadora foi na sala avisar, falou, gente, olha, a gente vai receber aqui. A inspeção, não sei o que, não sei o que, virou e falou, Fábio, se você puder hoje não fazer, só hoje, se você puder não fazer... Mas depois que eles foram indo... Aí, beleza. Aí ele, não, não, tudo bem. Eu falei, cara, eu achei genial a coordenadora ir lá falar, olha, por favor, querido. Só hoje? Não. Aí, beleza. Aí ele falou que o pior não foi isso. Foi que depois que terminou a inspeção, a coordenadora falou, já pode fazer, tá? Já foi. Que era tão assim... Uma escola de doido, velho. Um jogava pedra, o outro era vampiro. Caralho. É, era uma escola de gente doida. Ele fazia a monga, aquela... Ah, é, era a monga que ele fazia todo dia. Que ele fazia. Só hoje não faz a monga, por favor. E aí, depois que saiu, a inspeção era lá, pode fazer, já pode fazer. E já foram assim. Porque todo mundo adorava ele fazendo. Que é a mulher do circo, né? Que tem... No Rio chama de outro nome, é isso? É a... É com ele também. Ele falou que tem a monga e a... Não sei, não sei. Não, já vi com alguns nomes. Já vi Zora. Já vi alguns nomes. É, sabe qual é essa macaca? É a mulher que vira macaca. Que se transforma no circo. Não, não sei. Tô por fora. Era isso. Ele fazia, ele imitava. A monga, lá vem ela. A mulher é macaca. Ele fazia a imitação. 3 mil anos. Ele fazia a transformação da mulher. E aí, era isso que ele fazia. Era a mulher monga.